Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Juízes, capítulo 6. Vamos entrar hoje na história de Gideão. Eu diria que é a história mais longa que a gente tem no livro de Juízes. E hoje eu quero que você pense comigo acerca de uma coisa. Os altares profanados que precisam ser derrubados. Quais são os altares, na minha e na sua vida, que precisam ser derrubados? Porque são altares profanados. Não estão com o Deus Altíssimo no topo dele, como o único Deus a quem estamos servindo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença. E hoje, Senhor Deus, queremos pedir Tua direção, discernimento, entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer, Pai, à tona, tudo aquilo, Pai, que não está alinhado com a Tua vontade. O que temos colocado como prioridade em nossas vidas. E de que forma temos profanado o altar que deve ser exclusivo do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Ajuda-nos nesse estudo. Vem, Pai, ilumina nossa mente. Abre o nosso entendimento. E dá-nos, Pai, a Tua verdade. Essa é a oração que te fazemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, capítulo 6 do livro de Juízes. E a gente vai começar a ver a história de Gideão. E, claro, é uma história um pouco mais longa, vai envolver alguns capítulos. Mas a gente vai ver, de novo, todos os passos do padrão que a gente falou. Os sete passos vão estar aqui, também, na história de Gideão. Mas o que eu quero que a gente comece se lembrando é que o verso 1 do capítulo 6 já abre dizendo que o povo fez o que era mal perante o Senhor. Então, começando já com o primeiro passo do padrão. E como hoje a gente tem muita coisa para cobrir, eu não vou focar tanto nos passos porque a gente tem duas grandes lições hoje acerca da história de Gideão que são importantes para a minha e para a sua vida. Então, a gente vai ver também, o povo subiu contra Israel, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente e não deixavam sustento algum para os israelitas. Está lá nos versos de 2 até 6. E no verso 6, a gente chega no ápice mostrando que Israel estava tremendamente debilitado com essa opressão por parte destes povos. Povos nômades. Nessa época aqui, ainda que eles estejam sendo aqui nominados, mas eram povos conhecidamente como nômades nesse período da história. E a gente vai ver que chega essa parte de Deus ouvir o clamor do povo e levantar um libertador. Aqui a gente vê uma coisa mais objetiva, mais direta. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esse chamamento de Gideão. E quando a gente vai ver o chamamento de Gideão, começando no verso 11, Deus tem uma forma muito interessante de chamar Gideão, que muitas vezes a gente vê nos nossos dias. Será que é Deus mesmo que está chamando? É assim que Deus chama? E muitas vezes nós temos dúvidas em nosso próprio coração acerca do chamamento de Deus para as nossas vidas. Mas se a gente olhar para a vida de Gideão, a gente vai ver que não foi um chamamento muito comum. Então, vamos recapitular rapidamente. Esses povos, juntando Midianitas, Amalequitas e Povos Orientes, estavam oprimindo Israel, destruíam tudo o que eles tinham, deixavam ele passando necessidades, porque destruíam o gado, destruíam as colheitas, destruíam tudo, ao ponto de que quando o anjo do Senhor chega para falar com Gideão, Gideão estava lavando o trigo no lagar. Então, já é uma coisa estranha, porque o objetivo dele era enganar os seus opressores acerca do que ele estava fazendo. Então, um medo tremendo da parte de Gideão, a ponto que ele estava lavrando o trigo no lagar. O lagar é o lugar de espremer as uvas, de pisar as uvas, e ele estava lavrando o trigo ali no lugar onde normalmente se pisavam as uvas. E aí, a gente vai ver que o anjo do Senhor chega e fala o quê? O Senhor é contigo, o homem valente. Aqui, a gente começa a ver o lado bem humano da parte de Gideão. Se a gente pegar aqui na palavra do Senhor, a primeira coisa que Gideão vai responder, olha só, é verso 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então, é muito interessante. A mensagem que Gideão está dando para Deus é, eu acho que você se enganou. Eu acho que você está falando com a pessoa errada. Primeira coisa, Se és tu, Deus, aquele Deus que nossos pais nos contaram das maravilhas que tu fizestes, por que está acontecendo tudo isso conosco? Por que que um Deus capaz de fazer maravilhas está permitindo tamanho e opressão? E se a gente seguir lendo o texto, a gente vai ver que Deus não dá resposta para Gideão. E na sua vida hoje? Você tem clamado a Deus? Deus, você já fez isso, isso e isso. Cadê você agora? Aonde está, Senhor? Que a gente possa entender que muitas vezes Deus vai nos dar uma resposta diferente daquilo que a gente está perguntando. E o problema não está na resposta de Deus. Muitas vezes está no que nós estamos perguntando. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Verso 14 Então se virou o Senhor para ele e disse Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Aí começa a nossa lição. Porque é óbvio que a partir desse chamado não é que Gideão se levanta e vai libertar o povo de Deus, o povo de Israel da mão ou das mãos dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Muita coisa vai acontecer e é nisso que eu quero que você foque a sua atenção hoje. A primeira coisa que vai acontecer é que agora surge uma dúvida no coração de Gideão. Ele vai falar no verso 15 Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Então ele está expondo e se lembrando da sua insignificância na própria hierarquia dentro da tribo, dentro da família. A família dele sendo a mais pobre dentro da tribo e ele sendo o menor dentro da sua família. Então como é que Deus está chamando justamente o menor dos menores? E aí a gente vai ver que Deus confirma Não é contigo mesmo que eu vou falar Porque a dúvida de Gideão não muda O plano, o propósito de Deus Então, meus irmãos Que a gente possa se lembrar disso A nossa dúvida, o nosso questionamento não muda os planos e propósitos de Deus E aí Mais uma vez o Senhor vai confirmar para ele Já que eu estou contigo Ferirás os Midianitas como se fossem um só homem Verso 16 E aí Gideão agora vai ter uma atitude muito interessante Porque agora ele vai fazer a primeira prova com Deus Ele fala assim Se agora achei merced diante dos seus olhos Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas Então Gideão tinha ouvido falar desse Deus Esse Deus chega para ele com uma missão Mas ele quer ter certeza de que é Deus quem está falando com ele E aí Eu e você provavelmente a gente agora iria esperar Para Deus se revelar a nós dizendo que era Ele Mas Gideão não faz isso E muitas vezes é aí que nós cometemos um erro Porque Deus nos chama Nós queremos responder ao chamado de Deus E ao invés de Tomarmos alguma iniciativa A gente fica esperando que Deus venha confirmar Mas com Gideão ele não fez assim Vamos ver o que Gideão fez? Gideão Fala Que quer fazer uma oferta ao Senhor Então ao invés de ficar esperando Gideão fala assim Não, fica aqui que eu vou preparar uma oferta E ele vai preparar um manjar E traz para o anjo do Senhor E quando ele dispõe da forma que o anjo instrui ele E derrama o caldo sobre a comida Ele vem e toca a ponta do cajado E o fogo consome aquela oferta Aí Gideão chega a uma primeira conclusão Ele chega aqui no verso 22 Vinte e dois Viu Gideão que era o anjo do Senhor E disse Ai de mim Senhor Deus Pois vi o anjo do Senhor face a face E aí em resposta o Senhor lhe disse Paz seja contigo Não temas Não morrerás Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor E lhe chamou O Senhor é paz Meus irmãos Aqui a gente vê um negócio muito interessante Uma lição para mim e para a sua vida A resposta imediata nem sempre é a resposta adequada Deus chama a Gideão Deus confirma que ele é o Deus dos pais de Gideão O Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão O Deus do povo israelita E fala estou chamando a você E confirma que ele é Deus E aí Gideão parte para a batalha Não Uma vez que é confirmada Que Deus está falando com Gideão E Gideão entende que ele é chamado A primeira coisa que ele faz Ele confirma que é Deus Oferecendo uma oferta A oferta é consumida E ele não vai para a batalha Ele faz um altar para o Deus Altíssimo Você lembra? Altares profanados precisam ser derrubados Aí Uma vez que ele faz o altar para o Senhor Ele não vai para a batalha Ele escuta o Senhor mais uma vez E existem altares na casa dele Que precisa ser derrubado Um altar Um altar de Baal Feito pelo seu próprio pai Então Ele precisava primeiro derrubar o altar Da casa de seu pai Que não era um altar Para o Deus Altíssimo Não era um altar do Deus Altíssimo Mas era um altar de Baal E o povo Israelita Adorava aquele poste ídolo E aí meus irmãos A gente começa A ver Essas duas lições Que a gente está aprendendo hoje Primeiro que a gente não É pronto para ir para Batalha Muitas vezes a gente tem que fazer A preparação E a preparação envolve Derrubar altares profanados O que são esses altares Na minha e na sua vida? O que é que você tem colocado Em primeiro lugar na sua vida? Qual a sua prioridade? Juntar riqueza? Trocar sua casa? O apartamento? O seu trabalho? A sua carreira? A sua profissão? O que é que está no teu altar? É a sua saúde? É a sua vida? Seus interesses? Seus desejos? Cada um de nós Precisa fazer essa reflexão E precisamos derrubar Os altares que estão profanados Porque só tem um Que pode estar nesse altar E é Yavé O Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra As demais coisas Nos serão acrescentadas Por ele Porque a palavra dele nos diz Buscar em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas E aí a gente continua Na história de Gideão Ele vai e derruba Exatamente como Deus manda Pega o segundo boi de sete anos Derruba esse altar Depois você vai colocar O segundo boi Vai fazer um altar pra mim E você vai colocar Esse segundo boi De holocausto Para mim E claro Quando o povo vê aquilo O povo se indigna E vai atrás de Joás Pra poder inquirir Acerca do que Foi feito E quem fez E aí é interessante Porque Joás Que era o dono Daquele altar Vamos dizer assim Foi ele que tinha erigido Aquele altar E ele ao invés De ir atrás De seu filho Ou de tentar Perseguir Ou de acusá-lo Ele tem uma atitude Muito diferente Olha só O que ele vai dizer Verso 30 Desculpe Verso 31 Joás dizendo A todos que estavam Inquirindo Acerca de Gideão Contendereis vós Por Baal Ou seja Ué Baal não é um deus? Você quer contender Por ele? Ele não sabe Se defender Ele não sabe Se posicionar Livrá-los Ei vós Qualquer Que por ele Contender Ainda esta manhã Será morto Se é Deus Que por si mesmo Contenda Pois derribaram Seu altar Então Se vocês se lembrarem Tem uma história Muito interessante No livro de Atos Capítulo 5 Que Pedro e os apóstolos Estão fazendo Maravilhas Milagres Prodígios Sinais E Eles são levados Ao sinédrio Terminam sendo presos E Queriam matá-los E aí surge A figura De Gamaliel Um mestre da lei Um fariseu E Gamaliel Fala o seguinte Não lancem mão Sobre estes Porque se isso Provém dos homens Certamente Não terá futuro Mas se vier de Deus Não esteja Não esteja sobre vós A culpa De ter tirado A vida deles E Gamaliel Foi instruído Ali Inspirado Por muita sabedoria E o mesmo tipo De sabedoria Que teve Joás Ele junta um exército Eu quero que Nos lembremos As duas lições Nem sempre Ir direto para a guerra Ou a resposta imediata É a resposta adequada Às vezes Temos que nos preparar Temos que derrubar O altar Profanado Para levantar Um altar Que dignifica O nosso Deus E a segunda lição É justamente Altares profanados Precisam ser derrubados A resposta imediata Nem sempre é melhor E o altar Profanado Precisa ser derrubado Para a gente Encerrar Eu quero só Que você fique Com essa frase Para aqueles Que tem uma bíblia De estudo Eu tenho aqui A minha bíblia De estudo E vai falar Que quando Deus Fala Vai nessa tua força Para a gente Analisar A atitude De Gideão Porque é essa Atitude que Deus Espera de mim E de você Gideão não se apresenta Como um homem valente Ele está malhando Tríguas escondidas Desculpando-se Diante da tarefa Mandada por Deus Duvidando Que a mensagem A ele dirigida Tivesse vindo de Deus Temendo os homens Da cidade E pedindo Dois sinais Para a confirmação Da promessa de Deus Mas sua hesitação Indica Profunda Humildade Qualidade esta É essencial A todo homem Que Deus Se digna A usar Desta forma Deus É exaltado Em contraste Com o homem Soberbo Que possamos Ser humildes Que possamos Derrubar Os altares profanados E que possamos Nos prepararmos Quando formos Chamados Pelo próprio Deus Que eu e você Possamos Permanecer Firmes Nessa convicção E andarmos Nestes caminhos Vamos orar Senhor Deus Amado Pai Em nome de Jesus Te damos graças Por mais uma lição Pedimos Pai Que o Senhor venha Pai Nos dá Toda a determinação Para antes De tomarmos As devidas ações Que entendamos De que forma Podemos nos preparar Que o Senhor Possa Pai Nos ajudar A identificar Se o nosso altar Está profanado Ou não E instando Que possamos Derrubar E levantar Um altar A Ti Ó Deus único Ó Deus poderoso Ó Senhor Das nossas vidas Tu és o único Digno de estar No nosso altar Ajuda-nos Pai A colocar A nossa casa Em ordem E andarmos Nos Teus caminhos Assim Responderemos Ao Teu chamado E traremos glória E honra Ao Teu santo nome Abençoa-nos Nessa jornada Essa é a nossa oração Fazemos em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meus irmãos Muito obrigado E até o nosso próximo Encontro com a Palavra Deus os abençoe Amém 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 Amém